Não tô aqui de passagem, tô no meio da viagem Vem aqui pra me encontrar Não tô aqui a passeio, sou parceiro do futuro, da noite, do que virá Eu levo a vida de indivíduo, sou lançado, desvalido, sou um cantor popular Eu tô no meio do perigo, olhando pro precipício, querendo me aborcanhar Eu sou o Caipano, Pirapó, Nossa Senhora, Pirassava, Piramão, Piranji, Pirauá Eu sou Paraíba e Pernambuco, Sergipano, Sou Cafuso, Salvador, Paraná Não vim pra passar batido Não vim pra passar batido, não Não vim pra passar batido Não vim pra passar batido, não Vai dando espaço pela rua que eu cheguei Passar batido nesse cor eu nem pensei Que a água corre só pro mais eu já sei Glão de frutos no meu rio transbordou mais de uma vez É não repente que a poesia eu amarro Passaram o papel do certo fazendo barro Dou mais um giro, fechou o sec improvisado É bom pra ocultar roça desse que teu hierovarro Observando a natureza do lugar Vejo meu passarinho canta pro meu nenhum gogiar Liga o engrão, a batendeira vai vingar E essa mesma resistência no meu solo eu vou plantar Uma semente vai brotar O vento é alimento, leva o sol no firmamento Acelera o pensamento pro meu verso te encontrar Eu sou o caipira, vira pó, nossa senhora Piraçava, pirão, piranji, pirauá Eu sou paraíbe, pernambuco, sergipano Sou carfuso, salvador, paranauá Não vim pra passar batido Não vim pra passar batido, não 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 Não vim pra passar batido Não vim pra passar batido, não Vim pra passar batido, não Vim pra passar batido, não